As grandes vitórias, os grandes milagres, as batalhas que nós vencemos, tudo isso é conquistado por meio da fé, da oração e da leitura da palavra de Deus. Por isso hoje, meu irmão e minha irmã, mais uma vez nos juntamos aqui nesse momento de reflexão chamado Minuto com Deus, para alimentarmos a nossa fé e nos fortalecermos. Se você crê que Deus pode conceder vitórias a você durante essa semana, escreva aqui nos comentários, eu sou mais que vencedor e em seguida coloque o seu pedido de oração. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero profetizar um renovo sobre a sua vida, uma mudança sobrenatural e tremenda no seu coração e que em nome de Jesus essa mudança comece hoje. Em 2ª Reis, capítulo 6, do verso 15 ao verso 17, está escrito. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa passagem nos revela uma importante lição sobre as batalhas que enfrentamos na nossa jornada. O servo do homem de Deus, ao se deparar com a cidade cercada por uma tropa inimiga, se sentiu amedrontado e questionou o que eles poderiam fazer diante daquela situação desafiadora. Nesse momento crucial, o profeta Eliseu respondeu com confiança, Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Essas palavras de encorajamento demonstram a perspectiva sobrenatural que Eliseu tinha, enxergando além das circunstâncias imediatas e confiando na proteção divina. Ele tinha plena convicção de que o exército celestial estava ao redor deles, pronto para intervir em favor do povo de Deus. Diante desse desafio, Eliseu não apenas declarou sua fé, mas também demonstrou uma atitude de intercessão. Ele orou ao Senhor, pedindo que os olhos do seu servo fossem abertos, para que ele enxergasse a realidade espiritual ao redor deles. E em resposta à oração de Eliseu, o Senhor concedeu ao servo a capacidade de enxergar as colinas cheias de cavalos e carros de fogo, simbolizando a presença e a proteção divina. Assim como Eliseu e o seu servo, nós podemos enfrentar momentos em que nos sentimos cercados por problemas, por adversidades e lutas aparentemente impossíveis de vencer. Mas a lição que aprendemos é que a nossa vida não depende apenas das circunstâncias visíveis, mas da conexão que temos com Deus e da perspectiva espiritual que tivermos sobre uma determinada situação. Quando nos encontramos diante de situações desafiadoras, é essencial nos agarrarmos à nossa fé em Deus. Precisamos lembrar que, independente do tamanho da batalha, aquele que está conosco é maior do que qualquer adversidade que possa surgir no nosso caminho. Assim como Eliseu declarou, a presença e o poder de Deus superam em número e magnitude qualquer inimigo que tenhamos que enfrentar. Como filhos de Deus, nós não lutamos sozinhos. Temos acesso a um exército celestial que nos rodeia, nos defende e nos guia. Essas forças espirituais estão prontas para nos auxiliar na nossa caminhada de fé. Quando confiamos em Deus e buscamos sua orientação, somos fortalecidos e capacitados a enfrentar qualquer desafio. Temos que rejeitar o medo e a ansiedade, pois sabemos que Deus está conosco. Depois, devemos cultivar uma vida de oração, buscando a orientação e a intervenção do Espírito Santo em todas as circunstâncias. E também é essencial que tenhamos uma perspectiva espiritual, enxergando além daquilo que é visível e confiando nas promessas de Deus. Eu quero orar por você. Pai amado e querido, nós nos achegamos a Ti nesse momento, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu poder sobre todas as coisas. Agradecemos a Ti por Tua misericórdia e pelo Teu amor para conosco. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor nos lave e nos purifique com o sangue do Teu Filho Jesus. Ó Deus, nós reconhecemos que existem momentos em que nos sentimos cercados pelas dificuldades, pelas incertezas, pelos desafios que parecem insuperáveis. Mas hoje queremos declarar com fé e com convicção. Somos mais que vencedores. Nós venceremos essa batalha. Confiamos em Ti, pois entendemos que não estamos sozinhos nessa jornada. O Senhor está conosco e o Teu exército celestial é maior e mais poderoso do que qualquer adversidade que estivermos enfrentando. Assim como Eliseu, muitas vezes nós nos questionamos sobre o que fazer diante das situações difíceis que temos que enfrentar. Mas o Senhor nos encoraja, dizendo, não tenha medo. Que essas palavras possam ressoar em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Sabemos que a Tua presença e o Teu cuidado são suficientes para nos conduzir à vitória. Pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que enxerguemos além das circunstâncias visíveis. Dá-nos a capacidade de compreendermos a Tua vontade e a Tua soberania em meio às lutas que estivermos enfrentando. Ajuda-nos a perceber a presença do Teu exército celestial, nos rodeando e nos protegendo. Dá-nos sabedoria para discernir a Tua voz e seguir as Tuas orientações em cada passo da nossa caminhada. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Que o Senhor manifeste o Teu poder sobre a vida dele e sobre a vida dela e traga cura, restauração e provisão a essa família. Restaura, Senhor, os relacionamentos que foram abalados, que estão passando por crises e que o Senhor conceda paz e alegria a essa pessoa. Manifeste o Teu amor e a Tua graça de maneira abundante. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Olá, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. E você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora, nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias. Então, ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Olá, eu sou eu. Se inscreva no canal. are you? Legenda Adriana Zanotto